E o Flamengo procurou uma emissora de televisão para estar transmitindo a partida de quarta-feira. Será que vai dar bom, rapaz? Vamos comentar todos os detalhes sobre essa informação. Vamos estar comentando aí sobre a Amazon, rapaziada. Pois é, o patrocinador máster do Flamengo já foi anunciado, é o Banco BRB. Mas a Amazon ainda pode patrocinar o Mengão? Vou passar para vocês todos os detalhes sobre isso. A Globo atacando novamente o Flamengo através do seu jornal e várias outras questões. Então assiste o vídeo completo, gente, por gentileza. Se inscreve no canal. Amassa esse botão vermelho aqui embaixo. Amassa mesmo. Se inscreve no canal. Achei o sininho da notificação e amassa o like. Tem que se inscrever no canal, senão não vai ficar sabendo das notícias do Flamengo. Se inscreveu? Então vamos lá. Então vamos às notícias do Mengão, nação. E primeiramente, vamos estar comentando aí de uma notícia da semana aí que abalou as estruturas do cenário do futebol brasileiro. Que foi a aprovação. O presidente assinou essa medida provisória aí, né? Que dá os direitos de transmissão para o mandante da partida. E isso aí repercutiu muito. Alguns clubes não gostaram. Falando que o Flamengo é autoritário, porque é MP do Flamengo. Porque o Flamengo não pediu opinião de ninguém. E outros clubes gostaram muito. Como o Bahia, como o Atlético Paranaense. O presidente do Atlético Paranaense, o Mauro Celso Petralha. Foi elogiar publicamente o Landim por essa conquista. E tirar esse monopólio da Rede Globo. E a Confederação Brasileira de Futebol, Pedro? O que eles acharam? Adoro a CBF. A CBF disse também que não foi convidada para debater sobre isso. Mas, através do seu presidente, o Rogério Cabo, eles gostaram dessa nova medida e já miram Amazon, Google e Facebook para estar vendendo os direitos de imagem do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, rapaz. Os homens já estão pensando lá na frente em vender por Facebook, vender por Google e acabar de vez com o monopólio dessa emissora. Que, por sinal, tem novidade aí. E a gente vai estar comentando sobre isso, tá? Fiquem no aguardo do vídeo aí. Uma notícia que me deixou bem triste na ação foi que o presidente da Comebol, o Alejandro Domingues, o peruano Alejandro Domingues, dizendo que não assegura mais a final da Copa Libertadores no Maracanã. Ontem teve uma reunião na Comebol, através de videoconferência, no qual o protocolo médico, aquele que foi elaborado pelo Flamengo, foi aprovado pela Comebol. Ou seja, a Comebol vai colocar em vigor o protocolo que o Flamengo está usando no seu CT e está usando para os seus jogos. Mas ele me deu uma declaração aí, rapaz, que me deixou muito triste, que eu estava tão animado com essa ideia de a final da Libertadores no Maracanã. Mas ele disse que pode ter algum tipo de reavaliação em relação à final da Libertadores. Tem que aguardar a evolução do vírus aqui no Brasil. Para quem não sabe, infelizmente, ontem nós atingimos a marca de um milhão de infectados no Brasil. Ou seja, uma situação realmente complicada, né? Vêm morrendo muitas pessoas por conta desse vírus. Quando eu falo que eu sou a favor do futebol voltar, eu não nego o vírus. Eu sei que o vírus existe, o vírus é perigoso. E eu fiquei bastante triste com essa fala do presidente da Comebol. Espero que dê tudo certo e o Maracanã seja o palco da final da Libertadores. E que o Megon esteja lá, né? Na final, que eu quero ver o meu time na final da Libertadores dentro do Maracanã. Imagina o sonho, né? Agora, nação, comentando aí sobre a questão do YouTube do Flamengo. As transmissões do Flamengo no YouTube têm sido um verdadeiro sucesso. Não estou falando só da live que aconteceu lá no Maracanã, mas a transmissão dos jogos. Esse último jogo bateu mais de 3 milhões de visualizações. Na Flá TV. É um verdadeiro sucesso. E só nesse ano de 2020, só nesse ano, o Flamengo ganhou 1 milhão e 200 mil seguidores, ou seja, inscritos, no canal da Flá TV. Ou seja, uma marca impressionante. Em apenas 6 meses, podemos bater em quase 3 milhões de inscritos se a gente seguir nessa pegada aí e peitar a Rede Globo e começar a transmitir as partidas com imagem. Porque se bombou daquele jeito, sem imagem, com imagem vai ser algo muito absurdo. Bom, vou trazer alguns detalhes pra vocês aí, agora nação, sobre esse novo patrocinador do Flamengo. Ontem eu falei por alto, porque a notícia tinha acabado de surgir. Então já vim aqui, pimba, e já soltei o vídeo pra vocês. Mas comentando mais detalhadamente, né, sobre esse novo patrocínio do Flamengo, o que acontece é o seguinte, o Banco BRB vai estar pagando pro Flamengo cerca de 35 milhões anuais, mais variáveis. O que seriam essas variáveis, Pedro? Essas variáveis é o seguinte, o Flamengo tem participação em cerca de 50% do lucro do Banco BRB na plataforma do Banco Digital, né? Vai ser de acordo com a quantidade de rubro-negros que aderirem, né, abrirem uma conta no Banco BRB, mas os 35 milhões já são fixos por ano, mais 50% de participação nos lucros do Banco. E também, pra vocês terem noção, rapaz, assim que o Flamengo assinou o contrato com o Banco BRB, o Banco BRB teve uma valorização de cerca de 500 milhões na Bolsa de Valores, tá? Nas ações do Banco. Então, quem tinha comprado ações do BRB antes de assinar com o Flamengo deve estar rindo à toa, né, nesse momento. Outra situação também, em tempo de contrato, o BRB assinou um contrato de 3 anos com o Flamengo, renováveis por mais 2, ou seja, vai depender, acredito eu aí, da reeleição do presidente Rodolfo Landinho, acredito que foi por isso que ele vai ser reeleito, o cara ganha Libertadores, o cara assina contratos milionários pro Flamengo, que pode chegar à casa do bilhão, tá? Dependendo do lucro do Banco BRB, porque 50% é do Flamengo, então realmente é uma baita... Ah, mas eu queria a Amazon! Vamos falar já já dessa questão da Amazon, então segura aí, meu parceiro, segura aí, que já já a gente vai falar da questão da Amazon. Agora, a gente vai comentar aí sobre uma matéria tendenciosa do senhor jornal O Globo, que é da Globo, né? E totalmente parcial. Que eu saiba o jornalismo, né? Que é praticado na televisão tradicional, ele tem que ser imparcial. E aí, o jornal O Globo abriu uma nota falando sobre essa nova MP, falando o seguinte, que o Flamengo... É grande demais a nota, então não vou ler tudo aqui, tá? Pra vocês, tá, gente? Mas eu vou ler uma parte bem importante pra vocês aqui. A MP alterou esse cenário. O texto prevê que os direitos de um jogo são exclusivos do time mandante. Tanto faz o que pensa o visitante. Quem joga em casa, vende para quem quiser. O presidente Jair Bolsonaro nem escondeu, editou a medida para agradar o Flamengo. E o Flamengo não escondeu que o seu objetivo é prejudicar a Globo com quem não assinou o contrato para a exibição do Campeonato Carioca retomado nessa semana. Como assim a Globo me solta uma matéria dizendo que o objetivo do Flamengo é prejudicar a Globo? O objetivo do Flamengo não é prejudicar a Globo, não, o senhor Martim Fernandes, que assinou a matéria do jornal Globo. O objetivo do Flamengo é largar esse monopólio da Rede Globo. E não é só o Flamengo não. O Atlético aprovou a medida, o Bahia aprovou a medida e vários outros clubes aí também querem se tornar independente da Rede Globo. E aqueles clubes que estão com medo é porque estão com pires na mão da dona Rede Globo que já anteciparam cota de televisão durante cinco anos aí. Por isso que eles ficam caradinhos e não falam nada porque precisam do dinheiro da Globo. Flamengo sim, precisa do dinheiro da cota de televisão, mas do dinheiro justo. Porque o que vocês lucram nas costas do Flamengo com publicidade, tá? A gente tá vendo isso agora, batendo mais de 500 mil na Flá TV, totalizando um total aí de quase 3 milhões de espectadores na Flá TV, que é um canal de YouTube e que exige internet pra acessar. Porque a gente sabe que no nosso país existem vários rubros negros que não têm acesso à internet. Ou seja, na TV aberta essa audiência deve ser muito maior, muito mais monstruosa. Então, assim, vocês acham justo ganhar o que vocês ganham em cima das costas do Flamengo e não compartilhar nem um terço do que vocês ganham? Isso é um absurdo. E a gente vai passar por cima disso. O Flamengo tá respaldado juridicamente. Eu vou entrar nessa questão já já da transmissão do jogo do Boa Vista e vamos pra cima. Não vamos dar mole pra esses caras, não, velho. Não vamos dar mole, não. Comentando sobre Amazon. Então a galera, pô, assinou com o Banco BRB. Pensei que ia ser a Amazon. Teve um rapaz lá no meu Instagram, rapaz, fiquei rindo. Ele comentou assim, caraca, o Flamengo agiu comigo como se eu fosse uma criança esperando um brinquedo surpreendente no Natal. A criança pega a caixa de presente, abre, porra, um Play 4, porra. Aí vai, abre e vê que é roupa. Pô, mãe, roupa. É a mesma sensação que esse rapaz aí lá do meu Instagram teve que ir na pampa da analogia dele. Mas o que acontece é o seguinte, nação. A Amazon ainda não está totalmente descartada da parada. Ué, Pedro, mas aí vai ter dois patrocinadores mais? Vai tacar a Amazon? Vai tacar a BRB? Vai ficar uma coisa feia? Não, gente. O que acontece é o seguinte, a Amazon, Flamengo, ainda negocia com a Amazon pra ir pra manga da camisa do Mengão e também, possivelmente, transmitir as partidas do Flamengo. Pois é, a Amazon pode estar transmitindo a partida do Flamengo, vai depender dessa negociação que eu tô apurando ainda e depois eu trago os próximos desdobramentos. Outra situação de transmissão de jogo também é sobre a Record. Pois é, o Flamengo procurou a Record pra estar exibindo, pra estar transmitindo os seus jogos do Campeonato Carioca, só que, infelizmente, a Record recusou a proposta e não quis exibir por medo da Rede Globo, por medo de tomar um processo nas costas da Rede Globo, que a Globo já lançou uma nota intimidatória, dizendo que quem transmitiu o jogo dela, pra você ver, é sempre no possessivo, quem transmitiu o meu jogo vai tomar processo. É uma coisa incrível, é uma nota intimidatória. A Record não quer comprar uma briga com a Globo, até porque, pra não gerar um atrito, mas, o Flamengo ainda se mantém com a tese de que deve transmitir o jogo na Flá TV. Né? Então, assim, vamos aguardar os próximos desdobramentos, mas a informação que eu tenho até o momento é que o Flamengo deve transmitir o jogo na Flá TV. Vamos aguardar, tudo pode mudar, vocês sabem como o futebol é dinâmico. Se inscreve no canal, parceiro, se inscreve no canal, fechou? Tamo junto, Salação Gibralheira.